Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é isso? Fiesta, exatamente. Fiesta 2007, 2008 básico, com vidro elétrico de procedência. Muito bem E esse carro tá só 24 mil A pedida de 24 mil reais, tem choro Belalice ainda ou é o último preço? Esse é o último preço porque ele tá com preço especial mesmo, Fiesta Sedan muito novo, Moto Zero. Tá bom. Vamos lá O próximo carro que nós temos agora é um New Civic, é isso? New Civic 2007 Novíssimo Muito bem. 49 mil só 49 mil reais? Qual o ano dele? 2007. 2007 por 47 mil? 49 49. Eu tô puxando um pouquinho aqui, mas você tá atento, né? 49 mil reais tá aí New Civic. Agora nós vamos pra quinta e última oferta, é um Peugeot 307 307, 2008 Ele já vem com os itens de série de segurança, né? Que é o ABS, o airbag duplo direção hidráulica, completo prata. A gente tá pedindo apenas 39 mil nesse carro. Agora vamos lá A novidade que você queria dar pra gente, tá no pátio, o que que é? A novidade é o seguinte, todos os carros usados da Peugeot Granville quem comprar até sexta-feira a gente tá dando IPVA 2010 total grátis Todos estão com IPVA 2010 então pagos, é isso? Pagos. Que beleza. Até sexta-feira comprando o carro a gente dá o IPVA 2010 Então você que tá em casa aí, olha, vem correndo aqui pra Granville e Peugeot em Patinga Fala direto com o Julio Fala direto com o Julio Você pode ligar pra obter informações do 0, operadora 313-829-1500 Muito bem E tem o celular também que fala com você 319-891-8431 Muito bem Julio, obrigado você por estar aqui com a gente Obrigado, até um bom dia Uma boa tarde pra você, bons negócios Obrigado TV Car, negócio pra gente é coisa séria Eu tô só começando, tenho muitas ofertas Vamos lá, próximas ofertas Vamos lá pessoal, de volta em definitivo Como eu disse pra vocês, aqui na Fiat Não, pera aí que eu vou falar pra vocês Pera aí que eu vou falar, é aqui assim, olha Na Fiat de Nauto De Ipatinga, no Vale do Aço Chega mais Kleber, chega mais Kleber Como é que vai Kleber, tudo bom Kleber? Fala o microfone aí, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Jóia, aqui, semana passada Domingo agora, né, nós tivemos aí um revoluíço danado Com preço de automóveis, colocamos o preço lá embaixo E dessa vez nós também temos ainda Mais ofertas na linha zero quilômetro Inclusive, você acompanha agora as imagens aí do pátio Tá lotado, meu, que isso? Tá lotado Como eu disse na semana passada, eu tinha apenas 52 carros, 0,9, 0,10 E hoje nós contamos apenas com 25 carros em estoque 25 carros? Apenas 25 carros Então o plantão rendeu bons frutos Aproveitem, rendeu bons frutos e aproveitem as ofertas Que já estão acabando Olha, tá vendo aí, o pátio tá lotado Lotado entre aspas, né, 20 e alguma 20 quantas? 24 carros 24 carros somente, é uma chance que você tem agora De comprar o seu carro Vem correndo aqui pra Dinauto Bom, separando no meio desses carros aí no pátio Você tá vendo em mais aí, a câmera tá estreitando aí Chegando bem perto De um Fiat Uno, nós queremos destacar ele, por quê? Tem, essa oferta nós estamos fazendo pra hoje Aproveitem este modelo É um Uno com kit Away Na pintura prata A pintura mais bonita do Brasil Ele tem o kit Concept Vidro elétrico, trava elétrica Alto-falante nas portas Bolsa de porta-objeto Limpador do vidro traseiro Espelhos retrovisores com controle interno Por apenas 24.500 reais 24.500 reais Pra esse Uno com kit Away 24.500 reais Apenas 24.500 Aproveita, só tem essa unidade Só essa unidade, somente ela Essa é a oferta do dia Quem comprar, comprou Quem não comprar, perdeu É isso mesmo? É isso mesmo Então vamos lá Outro carro que nós temos agora aqui O afeta também é o ponto Não é o ponto, não é o estilo Temos o estilo O estilo é Um carro assim Estiloso Espetacular Estiloso Para quem tem estilo Muito bem É um estilo prata Já vem completo Com ar-condicionado Direção, vidro, trava Vidro elétrico nas portas traseiras Já tem até os parafusos Antifurto A cor também é a melhor Que tem, prata Além de regulagem elétrica Dos retrovisores Regulagem elétrica Dos faróis Embrago com acionamento hidráulico Acelerador eletrônico Computador de bordo Check control E vários itens Tem tanta gama Tem tantos itens Que eu precisava de uma, duas horas Só para poder dizer a respeito De todos os itens de série Que esse carro já compõe É uma carreta, né? O estilo, né? E está sendo oferecido Essa semana Para aquele felizardo Comprador que quiser aproveitar Muito bem Por apenas 49 mil reais 49 mil reais Pode ser você Por 49 mil reais Você pode financiar aqui também Na FIAS, não é isso? Sem dúvida Sem entrada Sem problema 60 vezes Aí, vamos lá Terceira e última oferta agora Também na linha Zero Km Então é um ponto Olha só que espetáculo Espetáculo O design dele É um dos mais famosos Design do mundo O modelo do carro É espetacular A sensação de dirigir Um carro desse É extremamente prazerosa Eu convido o público em geral A poder vir andar no carro Para sentir o prazer De dirigir um carro desse E conhecer de perto E conhecer de perto o carro Está aí o ponto 09, 010 09, 010 Muito bem Zero quilômetro E você pode financiar Até quantas vezes Até 60 vezes Sem entrada Ou começar a pagar Daqui a 90 dias Até 60 vezes Sem entrada Só tem a saída Saiu aqui Pegou o BR Vai embora Sem dúvida Fiat Diralto É empatinga no Vale do Aço Anota o endereço Está aí embaixo Agora pega o telefone Zero operadora 3 1 2109-2250 Esse é o telefone da loja Agora vamos lá Para falar com o Kleber Zero operadora 3 1 9805-9800 É o telefone celular do Kleber Você fala direto com ele Kleber Muito obrigado a você Um abraço Seja sempre bem-vindo ao TVK Sucesso para você Para nós TVK Negócio para a gente É coisa séria Eu estou só começando Eu tenho muitas ofertas Vamos lá Próximas ofertas Tchau 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 Tchau